E oi galerinha do canal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo vlog aqui do meu canal. Como vocês podem ver, estamos hoje com um cenário um pouco diferente, né? Tirei aqui tudo que tava aqui, já enviei pra minhas clientes. O que eu não enviei já tá separadinho, embaladinho, mas hoje o vídeo, gente, é um vídeo muito especial. É um vídeo muito esperado por mim e graças a Deus, Deus tem me abençoado com pessoas maravilhosas, com empresas maravilhosas que fazem o nosso canal ser um grande sucesso. E além de tudo isso, Deus tem me apresentado muitas pessoas maravilhosas que são vocês, as minhas inscritas. E foi através de uma escrita que eu conheci uma determinada marca, que é essa aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. E eu fiz a primeira compra, gostei bastante, e agora eu recebi um recebidos lindo. Já vou falando pra vocês que eu vou deixar o link aqui, ó, pra vocês estarem comprando. E, gente, é direto da Shopee pra sua casa. Tem cupom de frete grátis, então se você coleciona cupom da Shopee, você junta as moedinhas, você consegue comprar esses barbantes aqui com preços, assim, surreais, tá? Barbantes de meio quilo, um quilo e de dois quilos. Tem vários kits lá, muito, muito legal. Tem pacote com dois cones de barbante, tem pacote com três, com cinco e com dez, tá? Então, assim, tudo vai estar na descrição, no link da Shopee, da minha coletânea de produtos que eu tenho lá. E, assim que você abrir, já vai estar o link desses barbantes aqui pra vocês correr lá e adquirir. Porque, assim, gente, eu fiquei apaixonada a primeira vez que eu usei. Então, agora veio esse mega recebidos aqui, eu queria dividir esse com vocês. Então, não se esqueça, já deixa aquele like, comenta, compartilha, já nos segue lá no Instagram também, porque lá eu posto tudo em tempo real. Ao mesmo tempo que eu posto aqui, né? Mas lá é mais tempo real ainda do que aqui, tá? Então, bora pro vídeo. Coloquei vocês aqui, ó, num tripé grande, tá? Então, bora lá. Eu não sei exatamente o que veio, tá? Porque eu não abri, eu só abri aqui um pouquinho pra xeretar um pouco, tá? Vou pegar aqui minha tesoura. Inclusive, lá na Shopee tem o link, tá? Pra quem quer comprar essa tesoura aqui com preço maravilhoso. E olha, gente, corta bem de um tudo. Olha lá, já tá aparecendo um pouquinho da cor, gente. Gente, que felicidade. Ai, Lala, mas você não tinha parceria com marcas? Marcas vem e vão, tá, gente? O meu canal do YouTube é uma ferramenta de negócio, tá? Eu uso tanto pra vender meus trabalhos, quanto pra trabalhar também, tá, gente? Bem legal. Olha só. Deixa eu abrir bem pra vocês verem. A marca já deve tá dando pra vocês verem. Não deu ainda, né? Quase. Olha só. Então, qual a marca que eu vou estar usando de agora em diante aqui no canal Crochê da Lala? Olha que barbante lindo. Tá iluminação bem forte, gente. Lá fora tá chovendo pra caramba. Mas, olha que barbante bonito. Barbantes criativas, gente. Já vou abrir aqui um pouquinho, ó, pra gente ver. Olha só. Bem limpinho. É um fio grossinho, tá, gente? Ele tem um tex 984. Eu tô acostumada muito a usar barbante com tex 889, né? Que é o padrão das fábricas. Então, eu gostei bastante desse tex aqui deles, do fio 6. Então, veio um vermelho fio 6. Dois vermelhos fio 6. Eu acho que seja o mesmo lote. Depois eu vou checar. Deixa eu botar ali na mesa e depois eu mostro pra vocês. Veio esse lindo aqui, que é o ocre, gente. Eu tinha visto no canal da Amanda. Eu achei muito, muito lindo. A cor ocre. Anotem aí o nome das cores, tá, gente? Olha que cor linda. Também de 1 kg. A cor ocre. Gostei bastante. O cru, que não poderia faltar, né? Um cru número 6. A maioria que eu peguei hoje são número 6. 80% vai ser número 6. Mas, nas próximas, eu vou estar trazendo também número 8. O cru, eu achei um barbante bem limpinho. A embalagem, a embalagem bem firme, tá, gente? Não rasga. Fácil. Igual algumas marcas por aí. Veio esse aqui, que é o caramelo, que tá maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Vai vir muita coisa de crochê agora com os barbantes artesanal. Lá da barbantes criativa. Lembrando que esses barbantes, pessoal, a gente compra direto lá da Shopee, tá? Da fábrica direto lá pela Shopee. Você pode usar os seus cupons de desconto. Aproveita, vai no link que eu tô deixando aqui na descrição e no primeiro comentário. E já compro de vocês, porque tá com um valor muito bom. Veio um fio 8, que não podia faltar na cor chocolate. Olha que cor linda, gente. É uma cor de chocolate mesmo. Ele não é aquele marrom, tá? É chocolate mesmo. Ó, e veio um chocolate também no fio 6. Ó, eu consegui um no fio 6 e um no fio 8. Então, vai vir peças de tapetão e peças de tapete normal no fio 6 e no fio 8 na cor chocolate. Deixa eu pôr aqui do lado. Vermelho veio um no fio 8. Também lindão. O fio 8 deles, gente, tem um tex 1440, tá? Muito bonito. Eu vou mostrar daqui a pouco lá na outra mesa pra vocês verem. Esse aqui, gente, é o rosa rosa. O famoso rosa médio. Também, ó, bem limpinho. Todas as embalagens bem lacradas, gente. Isso aqui conta muito pra mim. Quando vem com a embalagem assim, ó, bem lacradinha. Por quê, gente? Porque aí não tem perigo de umidade, de mofar o barbante, sujar, nada disso, tá? Veio mais um cru no fio 8. Bem limpinho também, ó. Veio o mostarda no fio 8. Tá muito lindo a cor mostarda. Parece um dourado, gente. Muito bonito. O violeta. O violeta, gente, ele é um tom de roxo. Mas é um roxo bem fechado, tá? Ele não é roxo. É violeta mesmo, tá? Vou mostrar lá na outra mesa pra vocês verem. Já peguei também um verde bandeira. Por quê, gente? Tá se aproximando o Natal. Quando chega Natal, acaba nas fábricas, né? Então, já vou fazer o estoque do meu verde bandeira. No fio 6. Dos barbantes criativa. Olha que lindo. Muito, muito lindo. E vou trazer uma peça exclusiva pra vocês agora pro Natal. Tá fazendo de mesa posta. Usando os barbantes da criativa, tá? Veio também o camursa. Que é uma cor muito linda. Que pra mim aqui no sul é o areia, né? Mas na fábrica criativa ele é o camursa. No fio 6. Muito bonito. E por último, veio o pink. Que tá maravilhoso. Maravilhoso, gente. Agora, bora lá pra outra mesa. Só coloquei vocês aqui nessa outra bancada. Porque aqui vai ficar melhor pra vocês visualizar todas as cores que chegaram lá dos barbantes criativa. Quero agradecer aqui a empresa por confiar no meu trabalho, né? Graças a Deus, né? E ó... Gente, maravilhoso. Gostei muito da espessura do fio 6 deles. Não é um fio fino, tá? Porque já dá pra ver que é um tex 984. Então... E o fio 8, gente... É aquele fio bem grossinho mesmo. É um barbante aparentemente bem macio. Eu já comprei lá, né? Pela Shopee. Antes mesmo de fechar a parceria, eu já era cliente deles. E eu já gostava bastante. E agora, então... Mais ainda, eu vou abrir aqui o vermelho pra gente mostrar bem de pertinho pra vocês a qualidade, gente. Vou tirar um pouco o rótulo. Olha só. Olha que vermelho lindo, gente. Deixa eu puxar a câmera mais pra cá. Olha só. Tá bem embaixo da luz pra mostrar pra vocês a real cor dele, ó. Não tem pelinho, não tá com sujeirinha, tá? É um fio grossinho. Ó. Ele é um fio bem grossinho. Porém, não é aquele grosso ressecado. Tá? É um grosso maleável. É um grosso macio. Um fio bom de pegar. E o melhor de tudo, além da qualidade, gente, é o preço que vocês encontram lá na Shopee esses barbantes. Se você coleciona cupom de desconto, então, gente, que teve cupom esses dias, que tava dando 50, 40, até 60 reais de desconto pra as meninas comprarem o que quiserem nas lojas, né? Eu mesma fui lá e comprei algumas coisinhas pro ateliê que tava faltando das minhas encomendas. E vale super a pena. Então, se vocês querem comprar esses barbantes lindos, tem várias outras cores. Próximo pedido que eu fizer, eu vou pedir outras cores pra tá mostrando pra vocês. Mas uma cor que me surpreendeu muito foi essa cor aqui, que é o chocolate. Eu achei uma cor maravilhosa, tanto no fio 6, quanto no fio 8. Gente, os dois estão bem limpos, bem lindos mesmo. E vai ficar um tapete, assim, lindo de viver. Lindo de viver mesmo. Contato do Barbante Criativa, gente, tá na descrição. Essa cor maravilhosa aqui é a Camursa. Vai lá na Shopee pelo meu link, faz a sua compra. Escolhe as cores no chat da loja. Aproveita, já fala que você viu aqui no meu canal, tá? Dá essa força pra amiga aqui. Porque, assim, gente, dica boa é dica compartilhada. Então, tô compartilhando aqui com vocês, né? Esse recebidos lindos. E a minha cor preferida hoje, desses recebidos, foi esse pink aqui. Porque tá deslumbrante, gente. Eu tô muito voltada, se vocês tivessem reparado antes do meu ateliê. Nas cores rosa, nas cores terrosas também. Tá me chamando muita atenção. Mas esse pink aqui, gente, tá lindo, lindo demais, tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida a respeito do Barbante, podem me chamar no WhatsApp. Eu responderei vocês com todo o prazer do mundo. Te mando o link também da loja lá pelo meu WhatsApp também. Se você não conseguir achar na descrição e no primeiro comentário fixado. Belezinha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vidão aqui. Né? Desse vídeo maravilhoso dos Barbantes Criativa, né? Que deram aí uma oportunidade a gente aqui do canal Crochê da Lala. E espero que seja uma parceria aí duradoura de muitos e muitos anos. Né, gente? Vou ficando por aqui te desejando um super dia. Super like no vídeo de hoje. Fique com Deus. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.